É, rapaziada, começamos o processo aqui do loiro, não sei se vai ser pivete, se vai ser platinado, mas vocês pediram e a promessa tá sendo cumprida, hein? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe medida, a gente tá fazendo tudo no olho. Vamos ver o que vai acontecer nesse pagamento de promessa aqui, hein? Donati tá fazendo lá na casa dele, o Cauê não sei onde que foi fazer, o Cauê foi no Jacques Leclan. Ó, eu tô, o quê? Uns três dias sem lavar a cabeça, porque falam que é melhor que não arde, então tá horroroso o cabelo. E, mano, agora fodeu, não tenho o que fazer. Agora vamos, deixa na mão de Deus, deixa eu me benzer aqui antes, pra não dar merda, pra não cair meu cabelo, pra parecer o galeote, né? Vambora. Queria parabenizar aí, batata, pepe, donati, que serão essas promessas aí. É, rapaziada, tá aqui, ó, vamos preparar aqui a misturinha do demo. E se por acaso der merda hoje, na estreia da Liberta, não é por culpa da TV Alviverde, estamos pagando a última promessa que tava faltando de descolorir esse cabelinho aqui. Bora. A Ju tá aqui fazendo a mistura pra mim, ela que foi cabeleireira do Jacques Leclan durante quanto tempo? Seis anos. Seis anos. E o outro tá aqui enchendo o saco, né? Eu acho que nem precisa de tudo isso, viu? Titinho. Olá, meu galé, vai ser o que hoje aí? Manda a bala, parceiro. Não tem pintinho bem com essas coisas, amor. Tá aí, ó. A minha cabeleireira profissional. Né, amor? Tá ficando, hein? Tá acontecendo a promessa. Vamos lá. Vai. Da outra vez que eu fiz isso aqui... No ano passado, né? Você falou que você nunca mais ia fazer isso na sua vida. Pois é, eu tô fazendo pelo Palmeiras. Pelo título. Você quase me bateu. Pelo título. Eu não queria mais fazer isso, não. Porque ardeu tanto, mas tanto, tanto, tanto. Então, dessa vez, a gente ficou sem lavar o cabelo. Passei até um óleo aqui pra ver se protege. Porque eu não quero sentir de novo esse ardor. Vai. Preparado? Não. Ai, já tá ardendo. Agora já era. Já, já a gente volta aí. O que eu fiz? Não veio assim. O meu irmão era pegar com uma mão, tá ligado? Tem que ir no psicológico a fé dentro dessa hora. Ah, uau. Viu? Nossa senhora. Tá fazendo vindo umas coisas que não... Tá faltando um dedo. Ai, furou. Meu Deus do céu. O Jack Lanclay completamente. Nossa, mano. Meu Deus. Lava a mão, filho. Vai lá. Vai lá. Vai só. Caralho, a primeira parte já foi. Ainda vai passar outra mão pra ficar branca essa porra aqui. Olha. Aí, a primeira demão já foi passada. Agora é esperar aí uma meia hora, ver o que aconteceu. Se precisar passar de novo. E terminar logo essa porcaria. Foda, é dos lados, né? O quê? Eu fiz o degradêzinho aqui do lado. Então ele não tem muito cabelo, né? É, tem que passar pouquinho dos lados. Rapaziada, o Pepe já passou a primeira demão. Primeira demanda. É, eu já tô na merda. Você vai fazer? Agora é a minha vez, hein, rapaziada? Você vai fazer? Não, eu tenho que fazer, né, mano? Pode fazer, pode fazer. Agora já é. Hip, cabelinho, batata. Pelo que eu conheço aqui, o batata vai ficar igualzinho do ariote, rapaziada. Cara é king. Fudeu, hein? Fudeu, rapaziada. Cara é king. Cara é king. Não vai doer no cabelo, mano. Sabe o que tá fazendo. Não vai doer na cabeça. É, exatamente. É isso aí. Não vai ter uma ferida na cabeça. Igual o Donati aí, ó. Provavelmente deve estar sofrendo aí com o negócio no cabelo. Tá? Fica a cabeça queimando. Oi, rapaziada. Fim da primeira vez aqui. Já tá uns 40 minutos. Tá na hora de tirar. Passar mais uma. Até agora não ardeu. Foi tranquilo. Eu vou revelar um negócio pra vocês. Eu tava com tanto medo do negócio e ardei de novo. Que eu, além de ficar sem lavar a cabeça, eu dei uma passada de azeite, mano. Pra aquela gordura do azeite fazer uma capa de proteção. Ao que tudo indica, deu certo. Bora pro... Bora pra segunda. Demão. Depois que eles passarem a primeira vez e deixarem, já vai matizando a cor. Só que a cor vai perdendo. Aí tem que ficar passando várias vezes. Tipo um shampoo. Aí é isso mesmo. Tem que dividir aí e cada um leva um pouco. E, mano, não demora três horas, não, velho. No máximo em uma hora já tá pronto. É o Donate e cabeleireiro, hein? É a rotina que demora pra caralho. Aí o Pepe passando a segunda demanda, né, Pepe? Tá. Pra tentar deixar mais branquinho, né? Mas tá loirão já, velho. Olha isso, mano. Vai sendo que o... Sei louco. O famoso loiro... Alaranjado, né? Tá lá. Ó, se tira a primeira vez, o pó ele engana. Tipo, parecia que já tava mó branco, tá? Tipo... Sei lá, tá? Tipo do supla, tá ligado? Aí tem que passar de novo. Bora pra segunda. E aí tá passando aí mais uma vez, né, Pepe? A terceira passagem, né? É, a gente tava dando uma pesquisada na internet. Tipo, é comum passar três vezes pra chegar num branquinho mais clarinho, né? E vamos ver, mano. Fica mais uns 20 minutinhos aí pra ver se deixa um branquinho, né? Porque tá meio amareladinho. Parece no... Nossa, mano. Parece no Michel Teló, mano. Olha que lindo. Caralho, que merda, mano. É, rapaziada. Aparecendo um playmobil aqui, ó. Segunda de mão na cabeça. Escanteio pro Palmeiras. Vamos ver se sai o gol. Veiga na bola. Lá vai o Patrick pra fazer aquela cobrança curta. Vamos ver se a gente consegue pegar um react ao vivo nesse vídeo que não tem nada a ver com react. O juiz deu a branquinha ali. Vamos ver. Vamos ver. E aí, Juizão? Vai pra bola, o café é o Veiga. Veiga. Perna, canhota. Veiga, levantamento fechado. Gol, caralho. Danilo. Pegando, aí, ó. Caralho, bicho. Danilinho, ó. Ó, ó. Eu tô me sentindo no dia de princesa do Netinho. No programa que tinha. O Pepe tá matizando agora, né, Pepe? Tá matizando. Acabou no matizador, mano. Vamos ver como é que vai passar essa brincadeira, Rafael. Tá matizando, né? Colocamos uma terceira vez. E agora passei no matizador pra ver como que vai ficar, né? É, o matizador, ele vai tirar o amarelo, né? Ele vai, ele vai tentar deixar mais branquinho, mais batinado aí, né? Sei lá. Acabou ver, mano. Eu nunca passei essa porra. Primeira vez. Então, nem eu sei de ver o que tá acontecendo. O último etapa é passar no matizador, mas é pra passar no cabelo, não na testa. Enfim, vamos ver como é que vai ficar essa palhaçada. Aí, rapaziada, tô passando no matizador também. Daqui a pouco a mágica vai acontecer, hein? Ou a merda tá feita. Vamos ver como que vai ficar essa brincadeira, hein? Agora a gente já cumpriu, né? Vocês estavam enchendo o saco aí pra gente cumprir, né, Pepe? É, eu acho que era isso o problema do Palmeiras, né? Encheram tanto o saco pra ter essa bota aqui, ó. Cabelo de algodão doce. Aí, rapaziada, fim do processo. Promessa paga. Tá no intervalo do jogo aí. Palmeiras tá ganhando, então... É, não é por acaso. Teve algo em verde de promessa paga e Verdão voltando a jogar bem. É nóis, tamo junto. É, não é por acaso.